Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Diego Firu Xato e hoje o vídeo vai ser de provador render, tá? Então vou fazer algumas escolhas de coleção de inverno 2023. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar pra gente crescer esse canal mais e mais, tá bom? Começando com o Luquinho super dia-a-dia, super casual. Eu amo Luquinho, que é tipo uma blusinha mais gostosinha, mais podrinha, sabe? Com uma calça reta. Olha que linda que tá essa calça reta, gente. Ela tem algumas aplicações de tachinhas, tem 1,70m, então ficou neste comprimento pra mim, tá vendo? Ó, ela é cintura bem alta, bem alta mesmo, então se você gosta de cintura extremamente alta, ela é ótima. Peguei na numeração 36 e o valor dela é 219. Lindíssima, a lavagem tá bem bonita e o caimento tá ótimo. Eu tô numa vibe de calça reta ultimamente, gente. Eu estou amando, então. Essa daqui ficou perfeita. E aí eu combinei com essa camisetinha super confortável, numa cor beijinha, off-white. Mas eu acho que é mais pra um tom de beij, sabe? Super extremamente gostosa no corpo. Vale super a pena você ter uma dessa no guarda-roupa. Ela vai simplesmente transitar em vários e vários e vários looks. Com short, com calça, com saia. Então, inclusive, eu vou provar ela com outros shortinhos aqui. E aí vocês vão me dizer se ela realmente funciona com várias peças, tá? Então é ótima aquisição esse tipo de blusinha. A blusinha eu peguei no peio, o valor é 99. Esse lookinho fica ótimo. Com uma terceira peça, ele vai trazer mais elegância. Ele é ótimo pra trabalhar e pra fazer os nossos afazeros do dia a dia mesmo, gente. Pelo conforto e praticidade mesmo, de ser aquele look que você não precisa pensar tanto, sabe? Um jeans, uma camisetinha mais basiquinha e uma terceira peça pra arrematar. E aí você pode utilizar com bota, com tênis, com calçado que você achar mais bonito, que você goste mais. Bora pro próximo lookinho. Olha que saia perfeita, meninas. Olha isso. Olha isso. Zero defeitos. Ela é de um corinho azul bem clarinho, num tom pastel. Olha esse botão. Detalhes que fazem toda a diferença, não é mesmo? Lindíssimo. E como eu disse pra vocês, olha essa blusinha como super funcionou com esta saia. Não ficou bonito, gente? Eu achei que deu super certo essa combinação. Muito boneca. Ó, não é tão curta, tá? Eu achei um tamanho muito bom. Eu tenho 1,70m, então, pra vocês verem, que não fica muito curta. Esses botões frontais, né, abrem por aqui mesmo. E os bolsos é fake, tá bom? Eu peguei num tamanho 38, tá, meninas? E o valor eu vou colocar na tela, porque não tem aqui na etiqueta. Então eu vou consultar e coloco na tela pra vocês. E aí o que vocês acharam dessa saia? Eu acho muito difícil achar umas peças, assim, um corinho ecológico, de cor que não seja preto e marrom. É bem difícil de encontrar. É um achado ainda mais no inverno. Continuando na vibe de couro. Olha só essa bermuda, gente. Que graça. Sério, ela é perfeita demais. Ela é mais clocheazinha aqui. Tem esses detalhes em dourado. Atrás tem elástico. Olha só como ela fica linda na parte de trás. Não fica muito curta. E eu achei que modelou muito bem o corpo. Deixou super acinturadinho. E é uma peça super versátil. Aquela peça que você precisa ter no guarda-roupa. É uma bermudinha de couro, uma calça de couro. E aí você tá feita pra fazer muitos e muitos lookinhos. E mais uma vez, né, essa blusinha mostrou o quanto ela é versátil e eclética. E lindíssima pra usar de várias formas. Olha só. Um lookinho básico, mas super confi, super estiloso. E dá pra usar tanto com botinha, quanto com mocassin. Um tênis branco também. Fica perfeito. Peguei no tamanho 38 e o valor dele é 219, meninas. Mais um lookinho. É o último. Juro que é o último lookinho que eu vou provar com esta blusa. Provei esta calça, gente, laranja. Nossa, que linda. Ela é um laranja, mas um pouquinho mais opaca. Mais telha, talvez. Lindíssima. Ela tem esses dois bolsos na lateral. E com esse detalhe em preto aqui. Que fez toda a diferença na peça. Achei o caimento incrível. O botão é oculto. Tem dois botõezinhos aqui na parte interna. Cintura extremamente alta. Olha só. Bem alta mesmo. E eu peguei a numeração 36. E o valor da peça tá 199. É uma peça que dá pra você utilizar tanto de forma mais casual, quanto mais formal também. Dependendo da peça que você colocar na parte de cima. Dependendo do salto. Dependendo dos acessórios da terceira peça. Então, é uma peça muito bacana. Não sei se ela tem de outras cores. E o caimento tá bem bonito. Caiu feito luva, inclusive na cintura. Perfeito. Não precisaria ajustar nada. E aí, me diz o que vocês acharam desta calça. O tecido dela parece um pouco linho, sabe gente? Mas deve ter um outro tecido aí misturado, tá bom? Então, bora pra mais um lookinho. Agora, a calça de couro, meninas. Olha só, que perfeição. Ela é de modelagem skinny, tá? Então, traz amantes de skinny. Essa tá perfeita. Ela tem um detalhe aqui de textura no bolso. Que fez toda a diferença. Tem um caimento incrível. É confortável. A qualidade tá ótima. E eu combinei ela com esse tricô. Também tá sem palavras. Super fica ajustada no corpo, sabe? Bem quente. E peguei no tamanho PP. O valor do tricôzinho tá R$ 139,90. E o valor da calça R$ 219,90. E eu peguei no tamanho 38, tá meninas? Deixa eu mostrar pra vocês a cintura. Ó, ela é de cintura média pra alta. Tá vendo? E atrás fica muito bonita também. E aí, gente, o legal desse tricô é que ele tem essa abertura, essa fenda aqui na lateral. Que possibilita você colocar pra dentro na parte da frente. E deixar a parte de trás mais compridinha. Ou você pode utilizar assim também, bem soltinha. Tá sujinho aqui porque acredito que alguém não teve cuidado na hora de provar. E aí tá um pretinho aqui. Mas, olha só, como soltinha ela também fica incrível. Super dia a dia. Essa blusa também, essa cor, tá super minimalista. Então dá pra você compor ela com muitas e muitos outros lookinhos. E a calça, né, precisa, gente. Toda mulher tem que ter uma calça de couro no guarda-roupa. Eu vou falar bem a verdade pra vocês que eu demorei muito pra ter a minha, sabia? E eu me arrependo. Porque, gente, dá pra fazer muitos lookinhos. E ela traz um peso pro look, sabe? Diferenciado. Então fica muito top. Eu amo. Acho que esse vestidinho é o que mais me descreve, gente. Porque eu amo conforto. Amo tecido de qualidade, sabe? E esse tricô tá muito gostoso. Ele modelou muito bem o corpo. Não marcou nada. Não ficou transparente. Achei incrível a modelagem. Olha só. E esse desenho aqui também que fez toda a diferença pra deixar mais desenhado o corpo, sabe? É golinha alta. Manga comprida. Você pode, né, puxar, repuxar ela pra ficar um pouquinho mais espojado ainda. Gente, ela com uma terceira peça, ela com um casaco, com uma jaqueta. Fica demais. Eu peguei num tamanho P e o valor tá R$1,99, tá? Não sei se tem outras cores. Vou deixar o link pra vocês tudo na descrição. E aí vocês acompanham lá pra ver se tem outra cor dela. Se eu não me engano, tem preta, mas eu não tenho certeza, tá? Vou colocar uma jaquetinha de couro pra vocês verem como fica. Vê se eu posso. Não ficou lindo? Ficou perfeito, gente. Inclusive, essa jaqueta amarrada na cintura também fica incrível. Essa jaquetinha eu peguei num tamanho P e o valor dela tá R$2,99,90, gente. Ela tá muito bonita também. Olha atrás. Olha só, meninas. O vestidinho com uma jaquetinha amarrada na cintura. Que graça que fica. Fica bem mais casual. Fica super estiloso. Então, pra vocês verem como esse vestidinho é super versátil. Dá pra você utilizar com jeans também, com uma jaquetinha jeans, sabe? Fica top demais. Então, agora, minha última escolha foi essa bermudinha Moon. Por quê, né, gente? Um jeans é um jeans. A gente ama. E essa lavagem tá bem bonita. É uma cor mais marmorizada, um azul marmorizado, sabe? Achei bem bonito. E olha só esse casaco. Gente, que maravilhoso. Perfeito demais. Tem um bolso aqui na lateral, olha só. E aí, esses botões incríveis. O punho aqui também tem esse botão. É cheio de detalhes. E dá pra você utilizar de forma fechadinha também, ó. Se for da sua preferência. Olha que elegância que fica, gente. Esse casaco combinaria com quase todos os looks que eu montei hoje. O valor dele é R$359,00. E eu peguei no tamanho P. E a bermudinha, gente, eu peguei no tamanho R$38,00. E o valor é R$99,90. Pra vocês verem como uma simples combinação de jeans e uma blusinha branca, que essa, no caso, é minha mesmo. Poderia ser aquela outra que eu provei com vários lookinhos. Então, pra você ver que uma blusinha básica e um shortinho pode ficar muito mais interessante e elegante com uma terceira peça. Não é verdade? Então, pra vocês verem a importância de uma boa terceira peça. Inclusive, aquela jaqueta de couro também ficaria excelente aqui. E é isso, gente. O que vocês acharam dos lookinhos que eu compus hoje? Espero de coração que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Não deixe de curtir e comentar e compartilhar pra gente crescer esse canal mais e mais, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é a...